Lá tem o trem Lá tem o trem Lá tem o trem Lá tem o trem Trazendo o dia da melhor Ao dia Qualquer dia vem Dizem que o trem vai chegar E levar para o mundo melhor Quem merece A passagem pro trem Vai ser o amor No coração Mas do jeito Que esse mundo tá Muita gente Vai ficar E não adianta Gente brava Gente rica Fica bem Quem fez o bem Fica mal Quem nunca fez Se você não fez Nenhuma coisa Por alguém Nem de vir Gente vai Nunca vai entrar no trem Nem de vir Gente vai Nunca vai entrar no trem Já vem o trem Já vem o trem Já vem o trem Já vem o trem Trazendo o dia da melhor Ao dia Qualquer dia vem Dizem que o trem Dizem que o trem vai chegar E levar para o mundo melhor Quem merece A passagem A passagem pro trem Vai ser o amor No coração Mas do jeito Que esse mundo tá Muita gente Vai ficar E não adianta Gente brava Gente rica Fica bem Quem fez o bem Fica mal Quem nunca fez Se você não fez Nenhuma coisa Por alguém Nem de vir Gente vai Nunca vai entrar no trem Já vem o trem Vem de que gente vai Nunca vai entrar no trem Já vem o trem Já vem o trem Já vem o trem O passo Vem, 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 vem É a próxima Usa no dia da melhor Ao dia Qualquer dia vem Já vem o trem Já vem o trem Já vem o trem O passo Vem, vem, vem Trazendo o dia da melhor, o dia ao que o dia tem Já tem o tempo fácil, meu Deus me tornei Trazendo o dia da melhor, o dia ao que o dia tem Já tem o tempo fácil, meu Deus me tornei Trazendo o dia da melhor, o dia tem Trazendo o dia da melhor, o dia tem Trazendo o dia do dia Trazendo o dia